O governo pensa em formas de blindar o presidente Lula de vaias esperadas para o desfile cívico-militar de 7 de setembro. O PT quer recorrer a uma solução óbvia, na qual se especializou durante anos. Segundo o site Diário do Poder, o partido vai arregimentar pessoas pobres na periferia de Brasília para fazer número e aplaudir autoridades em troca de cachê, boné, camiseta e pão com mortadela. Isso é uma vergonha. Militantes do PT e integrantes do MST também podem ser convocados para ocupar as arquibancadas montadas na esplanada. Ativistas e sindicalistas também devem ser chamados a ocupar lugares reservados à população e, sobretudo, a familiares dos militares. O temor é de vaias quando Lula e Janja desfilarem em carro aberto. Do Planalto ao Palanque, as arquibancadas seriam reservadas a apoiadores. Sílvio Navarro, muito boa noite. Não é de hoje que o PT tem medo do povo na rua, né? E agora estão apelando para pão com mortadela? Imagine blindar um governo, um presidente recém-eleito. Que estranha popularidade essa, hein? Boa noite, Paula. Boa noite, querida Ana Paula, Fernão, mestre Augusto Nunes. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Bom, nunca mais, pelo menos nos próximos anos, pode ter certeza, até o término desse governo Lula, pelo menos, teremos um 7 de setembro como o do ano passado. Jamais vimos a esplanada dos ministérios e ela é muito grande. Quem conhece Brasília sabe que são seis faixas de cada lado ali naquela esplanada de ministérios. E ali uma multidão cobriu Brasília de verde e amarelo. A orla de Copacabana foi completamente tomada, Avenida Paulista, a mesma coisa. E isso se espraiou não só para as metrópoles, mas para pequenas cidades Brasil adentro. O Brasil se vestiu de verde e amarelo, mostrou que as cores da bandeira estavam vivas, quase que dizendo não à bandeira vermelha. Mas aí, aconteceu o que aconteceu, temos um governo de esquerda que, com oito meses, já pensa num 7 de setembro blindado, com arquibancada numerada, mais ou menos o equivalente àquele time de futebol que joga com uma torcida única, que exclui a torcida do adversário. E veremos o tamanho dessa torcida, né? Veremos quantas pessoas serão arregimentadas para a esplanada dos ministérios, porque o verbo é exatamente esse. Pão com mortadela, transporte, sabe-se lá se cestas básicas, enfim. Quando você tem que pagar para levar apoiadores, e aí no caso do MST, talvez basta dizer que eles podem invadir determinados ministérios, porque se sentirão em casa, mostra que é um governo que não tem povo. É disso que se trata. É um presidente que precisa viajar para o exterior a cada 20 dias. Já fez 12 viagens para 16 destinos diferentes. Algo impensável, algo jamais visto. Desde a redemocratização, nenhum presidente do Brasil fez tantas viagens internacionais, inclusive, envergonhando, enxovalhando a imagem do Brasil pelo mundo. Mas, voltando para cá, para esse 7 de setembro, vamos ver como, inclusive, será noticiado esse 7 de setembro. Bandeiras vermelhas espalhadas pela esplanada dos ministérios, apoiadores, como eu disse, com cadeiras marcadas. Quem vai discursar para quantas pessoas a Esquadrilha da Fumaça será obrigada a soltar ali fumaça pelos céus de Brasília, cortando vermelhas? Os paraquedistas pularão, saltarão com paraquedas com as cores do PC do B? Será que é isso que nós vamos assistir? Aonde estará o verde e amarelo no 7 de setembro? Talvez as camisetas dentro de casa, talvez nas gavetas, nos armários, talvez as bandeiras não vão tremular nesse 7 de setembro, porque não temos o brasileiro que honra as cores da bandeira, saiu nas ruas, saiu às ruas no ano passado. Ana, Lula é a militância do PT, estão tentando se blindar de alguma forma em relação ao 7 de setembro. Você que participou de algumas manifestações aqui no Brasil, as anteriores, vai ser um 7 de setembro bastante diferente, né, Ana? Faz ser um 7 de setembro que representa este governo, uma democracia sem povo, sem povo nas ruas, praia sem gente, quando o Lula precisa tirar foto, live sem gente, duas, três, quatro, cinco mil pessoas na live do presidente, que foi eleito com 60 milhões de votos, palanque, que não tem gente, comícios, também que não tem gente. É por isso que essa turma tem que viajar, como noticiamos ontem, ministro da Justiça, 64 viagens com a FAB Tour, com os jatinhos da FAB. Nós pagando aí, depois de repente a nossa produção, pode colocar mais uma vez a arte de ontem, porque vale a pena essa redundância, essa repetição. A quantidade de parasitas e hipócritas que estão neste governo, pendurados em cabides sustentados pelo nosso dinheiro, e o pior, gente que odeia o 7 de setembro, que odeia nossas cores, que odeia o verde e amarelo, que odeia a nossa bandeira, o nosso hino, que bate palma pra quem queima a nossa bandeira, pra quem ajoelha durante o hino, essa papagaiada toda que a gente viu aqui nos Estados Unidos, e que foi um baita tiro pela culatra. Começou a demonizar patriotismo, a bandeira, soberania nacional, isso não tem como dar certo. E hoje o brasileiro sabe muito bem o que é o resgate desse patriotismo, que não tem nada de mal nisso. Até isso eles querem demonizar esse sentimento bom da gente querer lutar pelo Brasil, pelas coisas certas, pelas instituições brasileiras, pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição séria e que deveria estar repleta de pessoas sérias, constitucionalistas ali, pelo executivo, pelo legislativo. Se a gente não está preocupada com instituição alguma, instituição alguma, são comunistas hoje no poder com um projeto de poder. Não tem agenda, não tem absolutamente nenhum planejamento para o Brasil nos próximos três anos e meio, tanto que o presidente que foi eleito com 60 milhões de votos... É mentira! Ele já está na sua décima viagem pra fora do Brasil. Ele está mais preocupado em dialogar com amigos de ditadores do que dialogar com o povo. Não conseguem sequer pegar um voo num aeroporto comum, nenhum ministro, nenhum político petista ou dos seus partidos satélites, porque não vão conseguir encarar o povo de bem, que ama a nossa pátria, as nossas cores, nossa bandeira e o 7 de setembro. E porque ama tanto a nossa pátria, está com o patriotismo de volta, vai mostrar que o que esse desgoverno merece é exatamente o que eles terão, ruas vazias.